e boa tarde pessoal hoje eu vou mostrar para vocês um replante de algumas mudinhas que eu fiz a partir da semente aí ó elas estão desse tamanho que já olha só tem até uma pequenininha aqui tá vendo que brinde até me espetou e essas daqui ó já estou ficando bem grandinhas então chegou a hora de replantar aí eu vou mostrar para vocês agora eu já tirei a sozinha aqui ó ela tá bem pequenininha essa aqui tá bem pequena ainda esse aqui é outro carro esse aqui eu não plantei semente deve ter caído né de alguma de algum cápsio nem percebi ele mesmo que nasceu ó eu já tenho essa espécie aqui em casa também ele é diferente mas que não tá focando não olha só como aquele lindo e aí eu vou tá replantando esses outros ó já coloquei aqui uma terra com meu fertilizante ó tá cheio de pintinhas bolinhas amarelinhas as bolinhas aqui é o fertilizante dessa vez eu misturei o meu substrato não não coloquei por cima porque depois na hora de molhar cai tudo ó e eu já tô cansada de perder fertilizante olha só faltaopenho tem aqui eu misturei o que tem aqui misturei no substrato eu vou estar virando a câmera para cá ó ó eu vou estar mostrando para vocês esse replantezinho que eu vou fazer aqui, esse aqui ainda bem que nasceu, porque eu quase perdi a matriz dele, deu, está ainda com ferrugem, eu já coloquei remédio, ó, não sei se tá focando direitinho, assim, eu já coloquei o remédio, coloquei a calda bordalesa, eu acredito que vai se recuperar, mas como ele ainda está manchado e a mancha não vai sair, aí eu fico assim meio em dúvida se realmente matou, né, ferrugem ou não, só vou saber a hora que ele começar a brotação em cima, aí eu preparei aqui, substratozinho bem legal pra ele, ó, tá cavando um buraquinho aqui, eu vou deixar que ele se desenvolva aqui bonitinho, agora com esse fertilizante, só tem que ficar de olho, né, porque do jeito que eu sou desastrada, vou acabar molhando muito e vai acabar morrendo, eu não quero que ele morra, porque eu acredito que só, que eu tenha outro ali, mas eu até perdi onde tá, depois eu tenho que ver direitinho pra onde ele foi, tá no meio de qual, porque semente voa, aí fica nascendo, todos os vasos tem um cactuzinho nascendo, então eu tô até escondendo as bolinhas aqui, porque senão na hora de eu molhar, eu vou até borrifar uma aguinha daqui a pouquinho nele quando eu acabar aqui, aí eu vou, esses daqui, eles parecem assim ser inofensivos, né, só tem pelinho, mas eles tem tanto espinho de gancho, eu tenho outros vasos ali, repleto desses daqui, menino, mas só que eu andei colocando calda bordalesa, e como eles ainda são filhotes, eu acredito que eu matei muito, matei muito, o vaso inteiro, por conta da calda bordalesa tá forte, pra matar, né, a ferrugem, eu acredito que eu perdi bastante, eu nem tive coragem de olhar, porque eu vou ficar muito chateada se isso aconteceu, porque eu tô com cuidado danado, bastou eu colocar a calda bordalesa pra eu fazer essa doideira de matar os meus filhotinhos, e eles são tão lindos, a flor é maravilhosa, uma florzinha rosa bebê, linda demais, gente, eu acho que eu nunca mostrei aqui no meu canal, eu tenho uma caixa, uma caixinha, né, de caixinha que eu cortei, acho que era até de inseticida também, cheia de potinhos de semente, mas eu tenho muita semente, gente, guardada, muita semente, de coroa de frágil, então bate o recorde, eu tenho semente de tudo quanto é coisa, eu até vou qualquer hora dessa fazer um vídeo pra mostrar pra vocês melhor, ó, porque é muita semente, acredito que vocês vão gostar de ver, quem já me acompanha aqui no meu canal, sabe que eu fiz outro vídeo, tem vídeo aí deles ainda bem pequenos, e agora eles já estão bem grandinhos, um rapazinho, olha que coisa mais linda, pena que ele, já tá, fica até torto aqui no vaso, pena que ele belisca muito, tem esse espinho grosso assim na mão da gente, sabe, ele tá mal colocado aqui, porque a raiz dele tá torta, eu preciso cargar um buraco maior aqui, pra colocar, pessoal, me contem aí nos comentários, se vocês também têm essa experiência de plantar semente, se tiver alguém aí, que tá acostumado já a fazer mudinhas assim, a partir da semente, me conta aí, me diz se você, se já floriu, como é que foi, eu também tenho vídeo no canal de, eu plantando no, no algodão, tem mudinhas dessa, já germinaram no algodão, fiz uma estufinha, num potinho, quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha, ó, fiz na estufinha, e coloquei umas sementinhas lá pra germinar, e todas germinaram, tem alguns, acho que tem até algum desses daqui, se não é esse aqui, desse vasinho, é de um outro vaso, ó, eu vou tirar só mais esse aqui, ó, e vou deixar, e vou deixar esses doiszinhos aqui, ó, porque estão separados um do outro, eu vou deixar pra eles crescerem mais, que aí vai dar mais espaço aqui no vaso, aí mais pra frente, eu replanto, ó, ó, pior que vai entrar esse espinho no meu dedo, eu não tô querendo ficar com espinho, porque eu não tô enxergando muito bem, vai ficar esse espinho me aborrecendo aqui, ó, só de eu colocar a faca, levantou o caco, tá agarrado no espinho, imagina no meu dedo, e eu não estou querendo espinho, tá vendo, olha o tamanho da raiz dele, ó, deixa eu colocar aqui, pra vocês verem pelo piso, ó, olha só como é que tá, a raiz tá compridona já, ele tá bem avançado, então, tem que cavar um buraco bem grandinho aqui no vaso, pra ele poder, ó, ficar jeitosinho aqui dentro, porque senão, ele fica torto, aí ele começa a se desenvolver caindo pra frente ou pro lado, ou pra onde tiver direção do sol, né, porque o caule dele já vai tá torto, aí eu vou dar uma empurradinha assim nesses fertilizantes que estão aqui, porque quando eu borrifar a água, ele vai ir todo pra fora, porque eu já perdi de fertilizante por conta disso, já perdi até as plantas, olha só, agora, eu vou deixar esses doisinhos aqui dentro, ó, desse vasinho, vou esperar eles se desenvolverem mais um pouquinho, tá vendo, ó, agora esses dois aqui, como eles estão separados, esse aqui era até outro cactuzinho, mas acabou que estragou, tá vendo, ó, vou deixar, pra que mais um tempo ele, ó, ele já tá mais desenvolvido, esse aqui é o maior, olha só a coisa linda, ó, aí aqui, tô doida pra ver esse aqui, ó, esse aqui é vermelho, tá vendo, ó, ele é avermelhado, o cacto é preto, aí ele é tão lindo, é uma semente também, caiu aqui, tem mais dele lá, depois eu vou até procurar pra onde ele foi, tá lá no cacto, tem tanto cacto brotando por semente, gente, então é isso, é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo, dá uma olhadinha lá, no meu canal, tem muitos vídeos legais lá, gente, pra gente que gosta de cacto, pra gente que gosta de suculenta, dá uma olhadinha lá no meu canal, deixa uma mensagem pra mim lá, e compartilha esse vídeo, pra que ele chegue a mais pessoas, tá, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, pessoal, ó, fiquem todos com Deus, ó, 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 Obrigado.